A gente vai usar... O que você tem aqui que tem um duplo purê? É um purê do mesmo. É de cenoura e de batata, Edu. Ah, olha que legal. Purê de cenoura e de batata. Nossa, que legal. Geralmente, Jac, eu vejo purê de cenoura, purê de batata. Dos dois juntos, você já fez? Não. Eu também não. Fica muito bom. Vocês vão montar em camadas. A gente vai fazer aqui pra facilitar, que hoje a ideia é realmente facilitar o almoço de vocês, o jantar, antecipar o final de semana, né, Edu? Vamos fazer na panela. Silvia, quando você vem aqui, quanto tempo você precisa na sua vida de correria e tal pra você voltar? Quanto tempo? Uma semana, 15 dias? Você pode escolher. Quando você... Antes... A gente é amigo já há bastante tempo. Sim. Antes de você sair por aquela porta do estúdio lá, você fala assim, tantos dias. Aí você volta, tá bom? Você vai definir. Tá, fechou. Fechou? Combinado. Nossa, você vai enjoar de mim, Edu. Espero que não seja daqui três em três meses, né, Jaca? Não, Silvia, não faça isso conosco. Que feiura que eu fiz, né? O que você precisa aí? Que feiura mesmo. O que você precisa? Ó, nós vamos fazer numa tacada só o tempero dele. Como a gente vai fazer na frigideira também, uma panela só, pra agilizar a nossa vida, eu vou colocar um pouco de suco de abacaxi nele. O abacaxi não pode temperar antes, senão vai desmanchar a carne. Dissolve a fibra. Aquela história do abacaxi, que a nossa avó já usava e tal, é real, né? E amolece demais carnes mais consistentes. Tipo, antigamente usava muito pro lombo. Sim. E pra outras receitas, né? Exatamente. Então aqui, qualquer carne que você vai fazer, que você fala, ah, eu gosto dessa carne, mas fica dura quando eu faço na frigideira, tem que usar panela de pressão, coloca um pouco de suco de abacaxi. Perfeito. Tá? O que eu fiz nesse suco de abacaxi? Eu já misturei nele uma colher de amido, porque a gente vai fazer o molho dele muito rápido, com o suco que sobrar. Ele já serve pra temperar, ele já serve pra maciar a carne, pra umedecê-la e fazer o molho. Isso. Então eu não vou pôr tudo, a gente vai colocar um pouco desse suco. Essa carne é a receita certa pra Jaque, que ela não gosta de abacaxi. Não gosta? Não. Sempre tem essa receita que aparece pra mim. Aí, é o seguinte. Sempre tem. Quando ela prova e gosta, eu falo, nossa, esse é bom mesmo. Não, não. Aí quando a pessoa não gosta de uma coisa, e daí prova, muito, muito bom. Trigo selecionado da melhor qualidade. Dá um monte de receita boa aí, né? Ó, passei o alhinho nele. Imagina como se fosse uma bisteca. Vai passar alho, vai colocar um pouquinho de sal. Não coloquei, Edu. Sal? Vamos pôr? Silvia, essa receita que você falou, precisa ser feita na hora. Aí coloca o salzinho, sal do júri. Perfeito. Um pouquinho de sal. Você falou que não pode deixar muito tempo nesse abacaxi? Não. Porque senão, desmancha a carne. Desmancha completamente. Parece que você... Caramba! Parece que você faz na pressão com o abacaxi, se você deixar, não é? Exatamente. Às vezes você usa a frigideira. Mas aí deixa eu ter um frango. Porque carne, eu falo que vira filé mignon, quando coloca um pedacinho de abacaxi. Que é bom, né? No tempero. Maravilhoso, porque ele solta. Você usa só pra carne de porco, ou você usa pra outras carnes? Eu uso pra todas as carnes, que eu quero acelerar o processo. Por exemplo, pra um peito de frango, que muita gente fala que é seco, dá pra usar. Pode colocar. E coloca um pedacinho do abacaxi junto no tempero. Não põe o suco. Ah, tá. Porque é uma carne mais delicada. Perfeito. Carne do frango. Então ela vai desmanchar muito. Perfeito. Vai desfiar. Vai virar uma... Eu falo que vira carne louca. Carne louca. Desfia. Completamente. Pode dizer uma dica boa pra carne louca? Pode. Vamos um dia mostrar isso? Vamos. Vamos um dia mostrar. Vamos fazer. Acho que vale a pena. Azeite na panela. Azeite. E agora a gente já tira e coloca a carninha. Bem rápido, né? Tipo, cinco minutos. Menos de cinco minutos. É muito rápido. Deixou um tempo ali na geladeira, já era a carne. E aí você já colocou o amido também. Coloquei. Então vai tornar uma crostinha aqui. Vai. Você vai ver. Esses truques que a Silvia dá, também já serve pra você dourar essa carne. Ó. Você vai ver. Ele sela ela, não vai deixar ele desmontar inteiro, pelo tempo que a gente colocou a sergina. Batemos um papinho e tá ali. Perfeito. Tá pronto. E aí, Edu? Oi. A Tatiane, de São Bernardo do Campo, diz que a filha é alérgica à abacaxi. Temos alguma outra fruta que poderia ajudar nesse pré-cozimento? Então, qualquer fruta rica em ácido cítrico, amolece fibra de carne. Então, por exemplo, ela poderia colocar... Não vai amolecer na mesma velocidade com o abacaxi, tá, Edu? Mas, por exemplo, o maracujá. Poderia colocar um pouquinho do suco de maracujá. Dá uma leve amaciada. Nenhuma faz o mesmo efeito do abacaxi. Por conta da bromelina, não é? Exatamente. E o Aço Expectativas não cria. Edu, passei pra frente, porque a gente vai começar a preparar o nosso purê aqui. Perfeito. Na frigideira. Se você quiser fazer de forno, também dá certo. Quer uma panela maior? Vai tudo aquilo? Vamos fazer um grandão pra família? Ah, eu acho. Pode ser. Pode pegar uma maior? Pode, deve. Vou pegar uma maior, então, pra você. Porque daí... Amor. Pode ser numa frigideira ou panela? Eu acho que... Isso, essa aí tá boa. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente, agora nós vamos fazer o purê pra acompanhar essa carne. Pra acompanhar essa carne. Perfeito. E essa carne vai ter aquele molho delícia que a gente vai colocar já, já. Só. Opção, tirar a carne pra fazer o molho. Agora, você coloca isso aqui, dá pra... Nele ali, ó. Quer que eu possa fazer? Pode, pode colocar já. Por cima? Pode. Manda bala. E aí pode colocar um pouquinho mais de água. E ele tem, acho que tá o suco... Ó lá, o suco do abacaxi tá ali, você já pode colocar. Ah, posso colocar o suco do abacaxi. Ali já tá com o amido, ele vai segurar. Perfeito. Como selou a carne, agora ela não desmancha mais. Ah, entendi. Perfeito. E vai soltar aquele fundinho de panela ali, ó. Vai. Meu Deus do céu. Nossa, demais, ô Sil, as dicas que você dá. Bom? São incríveis, né? Aqui, eu sugeri colocar o tomatinho picado também, o pelado. Esse aqui? Uhum. Vai ali? Vai. Ah, achei que esse era do purê. Não? Não? Pode pôr lá. Todo ele? Podinho. Ó lá. Vai dar aquela cor bonita. Olha que bacana essa receita, né? Quando você salvar a carne dali, depois só dá uma mexidinha e engrossou o molho. E aqui põe o resto. Pode pôr. Olha que receita linda, né? Fala que é um almoço de uma panela, né? Uma só. Nossa, eu tenho um carinho enorme por fazer esse programa. É, não sei, cada dia é um conhecimento novo, uma receita nova, é muito. É, são troca de ideias, de informações, né, Edu, que acaba enriquecendo pra todos nós. As pessoas em casa ficam tão felizes de ver receitas assim, tipo aquela do frango, prática, gostosa pro dia a dia. Estrogonofe, faz, deixa assando. Usa depois, né, Jac? Você pode fazer na hora, deixar na geladeira. Aí, quando você chega à família, você vai e põe só. Inclusive, até deixo essa dica pra vocês. Vocês podem salvar os conteúdos lá no nosso Instagram, arroba de chefe com o Edu, porque é isso que eu faço. Às vezes eu vejo a receita, às vezes eu não vou fazer na hora, mas eu não quero perder ela. Aí você já deixa salvo pra executar depois. Como que faz isso, Jac? Desculpa a minha... Hum, tô sem bateria. Abre aí o Instagram do DeChef. Tem uma bandeirinha do lado. Um ícone. É, uma bandeirinhazinha. Aí você salva e você nunca mais vai perder aquela receita pra executar depois. Tá aqui, ó, DeChef. Ó. Perfeito. Sei lá. Vou pegar essa receita aqui. Tá. Aí você clica nesse botão aqui, tá vendo? Nesse íconezinho, tem uma bandeirinha, ó, salvos. Aí pronto, ficou salvo pra sempre, você nunca mais vai perder a receita. Ah, gostei. Isso é ótimo. Nossa. Pra não perder mais. Gostei. Tem muitas. Inclusive, a primeira receita que eu salvei foi aquela do mousse de queijo com caldo de goiabada. Sei, sei, sei. E aí eu comecei a salvar todas que eu vejo que eu pretendo executar aqui do programa. Agora, minha dúvida, você salva, mas daí você faz a receita também, né? Eu deixo salvo, algum dia eu vou fazer. Tá. Em breve. Eu contei com uma senhora, semana passada, que ela virou pra mim e falou, olha, eu tenho um caderno de receita desde sei lá quando. Eu falei, não precisa nem lembrar desde quando é. É, tem todas. Eu falei, mas qual que você mais gosta? Ah, qual que você gosta de fazer, eu perguntei. Ela falou, Edu, eu não fiz nenhuma. Meu Deus. Ela gosta de anotar, então. Não, mas espera, elas têm um grupo de amigas. Lá é de São Bernardo, não é a primeira vez que eu ouço essa história. Ela anota, a amiga, que é de São Bernardo, elas são de São Bernardo. A amiga é que faz, então é um grupo de amigas, ela tem a parte de anotar. Uma pega a receita. Acho que uma anota, outra presta atenção. Será que no meu grupo de amigas sou eu que vou ter que fazer? É, acho que sim, meu. Acho que sim. Ali, então, tem batata cozida. Edu, cozinhei aquele velho esquema meu lá. Micro-ondas dentro de saquinho, descasca a batata, põe no saquinho, amarra, fura. Leva para o micro seis minutos, potência alta. Sai super cozida. Cenoura é o mesmo processo. Saquinho, amarra, cozinhou. Perfeito. Com ela fervendo, você vai colocar na tigela da batedeira e vai bater. Até aí você não precisa ficar amassando a batata. Não tem o batedeira, amassa a batata e amassa a cenoura. Perfeito. Você já vai ter esse purêzinho, fazendo esse processo com ela bem quente. Aí aqui, metade desse creme de leite vai para um. Perfeito. E a outra metade vai para o outro. Então você tem mais ou menos, pode ser uma caixinha para cada. Uma caixinha para cada. 200 gramas para cada. 200 gramas para cada lado aqui, hein? Você está aprendendo, lombo fatiado ao molho agridoce com purê em camadas. Posso mostrar uma copa lombo? Pode. Lindíssima que eu recebi aqui do Sérgio de São Paulo. Sérgio, obrigado. Ele fez copa lombo com geleia de abacaxi. Ó, gente, coisa é outra fina, hein? Não, você não viu a rata? Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Com certeza ele conheceu a Silvia, se inspirou. E mais, parabéns. Obrigado por compartilhar com a gente. Sensacional. Muito obrigado. Então ali mistura creme de leite e aqui também. Aí também. Só mexer. A cenoura, ela vai ficar um pouquinho mais cremosa. Então você vai colocar por cima, tá? Na montagem dele. Ah, tá. Aqui na panela, eu já tenho a manteiga no fundo. Põe um salzinho no seu purê. Eu já coloquei, tá? Tanto na cenoura quanto na batata, eu já coloquei o sal. Tá. Aí olha a cor que ele fica aqui demais. Parece abóbora, né? Fica bonito, né? Pode fazer com abóbora também. Pode fazer com abóbora. Pode. Ali posso desligar, né? Porque já tá no jeito. Olha lá, ó. Já engrossou. Olha que demais, viu? Já fui curiosa, viu? Pra provar esse... Como que é camadas desse daí, Silvia? Ó, purê em camadas. O que a gente vai fazer? Agora eu vou ligar o fogo aqui, hein? Que vai começar daquela meio que fritada por baixo. Tá. Pra eu separar uma camada da outra, a gente vai colocar queijo. Ah, entendi. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse daí você monta onde, que mal pergunte? Pode ser num refratário ou pode ser direto na panela. Olha, que legal. Porque aí você vem e salva ele e já serve. Nossa, eu quero ver. O da mesa, eu informedo. Eu coloquei naquela forma de fundo removível e montei como se fosse uma torta. Esse nós vamos fazer tipo na panela? Vamos fazer na panela direto. Pro pessoal não ter desculpa mais mesmo agora. Vai cozinhar. Se der uma escorregada, ele vai? Não. Então, se deixar daquela fritadinha por baixo, vai? Vamos tentar. Vamos? Vamos tentar. Ué, não custa tentar. Não, a gente atende. Vamos tempo sim. Tem queijo ali se você precisar mais, tá? Tá. Ó, vou colocar aqui em cima. Já que enquanto você tava organizando a casa, a Silvia explicou que aquele lá ela fez na forma. Tipo, forma de fundo removível. Tipo uma torta? Que delícia! Aqui, pra dividir uma coisa da outra, ela vai fazer direto ali. Vamos. Aí, você pode pôr por simão aqui, ó. Perfeito. Ó, então, camada de um purê, camada do outro. Se você quiser desenformar, leva pra geladeira. Aqui, meu. Ô, Denis. Olha isso, Denis. Olha, não sei nem dizer, apenas sentir. É espetacular, meu. Juro. Se você não... Ah, não quero colocar creme de leite, Silvia. Não foi. O nosso querido Denis, que é um espetacular diretor, já trabalhou lá no SBT com o Silvio Santos e tal, e ele falou agora no meu ouvido, bem bolado, bem bolado. Bem bolado, bem bolado. Feijão pro querido Silvio Santos, querido. É. Bem bolado. Edu, agora aqui, o ideal, uma tampa e deixa ele ali, ó, abafadinho, fritando por baixo. Depois, desliga e deixa. Quando ele começar a cair a temperatura, porque já tá tudo cozido aqui. Quando começar a cair a temperatura, ele vai encortar. Aí você consegue, inclusive, cortar com seus momeletes. Ele fica exatamente na textura que tá querida mesmo. Eu tô bilolado aqui, meu. Tá pensando. Esmantelado. É, eu fiquei olhando pra ele e falei, meu, como que eu não pensei nisso antes? Eu vou pegar aquela espátula que tá ali do teu lado, ó, essa aqui. Tá aí o que você quiser. Eu quero muito provar tudo, Silvio. Vem dando uma acertadinha na lateral, ó. Porque se a ideia depois é fazer ele vir... Por isso que eu pus a manteiga por baixo, Edu. Eu acho que fica mais saboroso o purê com a manteiga. É, e você pôs porque a manteiga forma uma crostinha também. Forma. É demais. E aí vai. Tem truquezinho, pode pôr um pouquinho de açúcar ou um fiozinho de mel nele que quebra a acidez, Edu. Aliás, essa explicação é boa, né? Sempre, né, Silvia? Sim. O açúcar, ele encobre, né? Sim. Ele não... Não é que ele... Meu, é que tá muito... Ele mascara. Mascara. Mascara, é. Ele mascara. Você temperou com o quê? Fora o abacaxi e o amido. Foi o básico, sal e pimenta. Nada além. Teve um alhinho que a gente passou por cima. Foi o upgrade do lombo. Foi, né? Assada. O que você achou o upgrade? Do lombo. Eu sei, mas qual? O tempero. Ah, o tempero. Eu achou que tinha algum tempero. Foi um sabor muito diferente. É. Foi só de passar o alho nele assim, ó. Um salzinho. O alho e o abacaxi, tá vendo? Como você... E sal. É. E um pouquinho de pimenta do reino, né? Agora você já vai estreitar a amizade com o abacaxi, já. É. Tá vendo? Parece que sim. Você vê? Pronto. A gente tem que estar com a mente aberta, muitas vezes, porque... Muitas vezes a gente, ah, comeu alguma coisa, ou a gente não gosta, tal. Aí você vai provando uma receita, vai provando outra. Eu falo isso muito por causa das crianças também, né? Às vezes as crianças falam, ah, eu não como tal prato, ah, eu não gosto de tal coisa, tal. Ó. Tem que experimentar, né? Vamos ver se a Silvia vai... Às vezes falta você. Nossa, que lindo. E quebrando nesses. É, os paradigmas, não é? Os paradigmas. Ó. Edu, vou colocar o seu orégano aqui. Por favor. É seu, se você quiser. Eu sou muito chique, fala a verdade, Edu. Cozinhando com o tempero do Edu e com o Edu do lado. É. Né? Maravilhoso. Aí, ó. Ó, e eu arrumando o seu prato, ó. E ainda montando o prato. Ó, eu arrumando o seu prato. Deixando ele muito melhor. Silvia, você sabe que eu odeio, é... Como se fala? Desperdício. E aí...